E aí eu fiquei devendo no último vídeo, se você não tá acompanhando esse especial daqui, Skin on the Game, da minha ação, pá, exatamente, acompanha, pega a playlist, se inscreve no canal, acompanha, tá? Então vamos lá! Eu fiquei devendo pra você a gente falar sobre as 5 principais vantagens que vão ajudar você que tá iniciando no Supreme a fechar mais negócios, tá? E o que que eu disse? Né? A Office2Frame tem inúmeras, tipo assim, megas vantagens, muitas, muitas, muitas. Só que o que que acontece? Cada cliente vai ter uma vantagem diferente que vai fazer e fechar. E é por isso que é muito importante você entender que uma vantagem pra você não é uma vantagem para o seu cliente. Exatamente! Pessoas têm prioridades diferentes. Pessoas têm opiniões diferentes. É muito importante você entender que na hora de negociar, na hora de fechar um negócio, a vantagem que conta é do seu cliente. Né? O cliente tá cagando bolotas pra você se você acha que o SteelFrame é muito bom, porque é rápido. Prazo não é um problema pra ele, né? O cliente tá cagando bolotas. Se no SteelFrame trabalha com menos pessoas, então você precisa entender que cada cliente é um cliente. Por isso que no momento de você fazer um atendimento, no momento de você apresentar uma proposta, no momento de você divulgar o sistema, você precisa entender por que que aquele cliente, ele está disposto a te escutar. E por que que eu falo isso? Né? Ninguém no Brasil quase sabe o que é o SteelFrame. Ninguém sabe. Isso é fato. Pô. Tá? Mas, aquele cara não sabe o que que é isso. E ele resolveu te escutar. E por que que ele resolveu te escutar? Por algum motivo ele resolveu te escutar. Porque, se ele não tivesse nenhum problema, se ele não tivesse nenhuma curiosidade, ele ia fazer convenaria, cimento, tijolo, areia, brita, esses negócios todos que o povo já usa normalmente. Só que não, ele resolveu te escutar. E aí você tem que entender por que que ele resolveu te escutar. Muitas vezes o cliente tem um prazo muito apertado. E ele sabe, né, que ele já viu outras obras, e ele sabe também que todo mercado fala que obra sempre atrasa. E ele sabe que a obra dele talvez não fique pronta dentro do prazo que ele precisa, se ele fizer de alvararia. Então, muitas vezes, ele vai estar disposto a discutir, porque ele tem questões de prazo. Ele tem esse ponto que a velocidade vai fazer muita diferença pra ele. Então, o que que você vai fazer? Primeira grande vantagem, vou te dizer que foi a vantagem que me deu os maiores e melhores contratos, e a grande maioria até hoje. Velocidade. Você vai explicar pra ele que o Steel Frame, ele é no mínimo, no mínimo, três vezes mais rápido pra um ver na arida. Pois é. Então, você vai focar com ele muito no prazo, na velocidade, você vai passar um cronograma pra ele, uma previsão de quanto tempo a obra dele vai durar. E aí, eu vou te dizer, já fechei muita obra, que o cliente não sabe que aquele Steel Frame tava cagando bolota, ele queria, era aquele negócio pronto. Então, você vai focar na velocidade. Aí, agora, vamos falar de uma outra vantagem, da segunda vantagem que me fez fechar muita obra. O que que foi? Foi a leveza do sistema. Pois é, leveza do sistema. Diversas vezes, quando a gente tem ampliação, quando a gente tem retrofit, quando a gente tem locais que o solo é muito ruim, você gasta muito dinheiro fazendo reforço estrutural. Você gasta muito dinheiro na fundação. Você gasta muito dinheiro com terraplanagem, movimentação de solo, compactação. Coloca solo, tira solo. Você gasta muito dinheiro. Ou então, se você tem um prédio existente, você gasta um dinheiro reforçando, fazendo reforço estrutural nele, porque ele não aguenta problemas pra cima. Então, o Steel Frame, você tem que entender que ele é cinco vezes mais leve que o nosso sistema tradicional de alvenaria, na grande maioria dos casos. Por exemplo, uma parede de Steel Frame vai pesar entre 25 e 30 quilos. Uma parede de alvenaria vai pesar entre 125 e 150 quilos. Olha a diferença! Então, leveza foi o que me fez ganhar muitas obras. A do cinema, a do cinema foi uma delas. Foi a leveza. A gente ganhou porque eles tinham que fazer um sistema leve em cima de uma laje no cinema e não podiam gastar dinheiro reforçando. E nem tinham como reforçar. Então, o segundo ponto, leveza. Agora, eu vou falar de um terceiro ponto que isso daí vai depender do cliente, no caso dessa obra que fez toda a diferença. É a baixa manutenção e a durabilidade. Quando a gente fala de Steel Frame, a gente fala de materiais industrializados. A gente fala de materiais que foram testados, certificados. Tem procedimento, tem processo de fabricação. Menino, é a quinta maravilha. Não é aquele negócio que a gente mistura areia, cimento, brita e água na obra e a gente define o traço que não existe. Então, quando a gente fala de Steel Frame, a gente fala de uma qualidade, a gente fala de uma durabilidade acima da média e uma baixa manutenção. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente queria uma obra que durasse muito tempo e que ele quase nunca precisasse fazer manutenção. Por quê? Porque ele entende que a manutenção é um custo muito alto para ele. é algo que dá muita dor de cabeça, é algo que prejudica ele a ocupar aquele espaço. Então, automaticamente, ele não quer fazer manutenção, ele quer um negócio que dure para muito, muito tempo. Então, eu fechei essa obra por causa do ponto de manutenção e durabilidade. Agora, vamos falar então do quarto ponto e que aí conquista algumas pessoas e vou te dizer que é principalmente quando a gente vai falar de uma questão mais alto padrão, tá? Para médio, baixo padrão, a gente ainda não fecha a obra por causa disso. É a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de uma obra de steel frame, a gente tem pouca perda, né? O entulho que a gente gera na obra é reciclado. Por exemplo, quando a gente fala de construção tradicional, o desperdício vai o quê? Entre 30% e 50% que a gente perde de material na obra. E esse material, muitas vezes, a gente não tem o que fazer. A grande maioria, a gente não tem o que fazer. Agora, quando a gente fala de steel frame, a nossa perda não passa de 5%. É 5%. Olha a diferença. E mesmo assim, o que a gente perde? Aça, recicla. Gente, aça ou recicla. Qualquer ferro velho, tu manda o cara paga, tu recicla. Passa. Gesso. Ah, a placa de gesso é cartonado. O que a gente faz? A gente tritura. E olha que interessante. A gente manda para a indústria de agro, sabe? De terra, de plantar. Porque eles usam o gesso, que é calo, para equilibrar o pH do solo. Olha que loucura. Lá de vidro, recicla também. A gente manda lá de vidro para as indústrias de vidro, etc. Eles usam aquele negócio lá, derrete de novo, vira vidro de novo. Gente, todos os materiais a gente vai reutilizar e reciclar. Então, a gente tem pouca perda, a gente tem pouco desperdício, né? E aí, se torna algo extremamente sustentável. E aí, vai um quinto ponto que vai depender muito da região que você tem e que já fez também fechar muitas obras. O que que é? A gente tem um baixíssimo consumo de energia elétrica durante a construção e de água. Pois é. Água e energia elétrica, a gente quase não usa. Apesar da gente ter as coisas parafusadas, a gente gasta muito menos energia do que as construções tradicionais. Então, locais em que você não tem energia elétrica, você precisa trabalhar com gerador. Locais em que você tem pouca água. Por exemplo, São Paulo, capital. Gente, São Paulo, capital, cansei de ver a obra parar porque não tinha água. E quando você vai trabalhar com concretagem, você vai trabalhar com bolso, você gasta muita água. Então, locais que tem problemas de água, de energia elétrica, lugares remotos, tipo assim, lá para longe, porque afundeu do brejo. Por exemplo, as agências da Caixa Econômica que eu fiz, eles fizeram tudo em steel frame porque era tudo no café do brejo. A Caixa estava com um projeto de expansão e ela queria uma agência a cada um raio de 200 quilômetros. Olha só isso, imagina o tamanho do Brasil. Mas foi muita gente. A gente fez mais de 20 agências. Então, o que acontece? Para esse caso, por exemplo, da Caixa Econômica, eles contrataram a gente que pensamos que eram locais remotos, que tinham problemas de abastecimento de energia. Muitas vezes, a gente foi trabalhar no sertão, que tinha problemas de abastecimento de água. Então, eles queriam soluções que não precisassem disso. Então, você vê cinco soluções, cinco vantagens incríveis que nos fizeram fechar negócio, caso para todas elas. E eu só consegui fechar porque eu realmente dominar o sistema e entendia sobre ele e sabia o que estava falando. Ah, Helene, como é que eu faço isso? Meu amigo, vai estudar. Pega os vídeos todos do YouTube aqui, assiste, pega essa playlist, assiste. Quer dar um passo a mais? Vem para os treinamentos da Dama do Gesso. A gente tem o Boom, a gente tem o Pop, a gente tem o DPS, a gente tem o MSM, a gente tem diversos treinamentos online que você pode assistir da sua casa, onde você quiser, você tiver problema nenhum. Então, se você realmente quer começar a fechar a obra, você precisa dominar esses assuntos e você precisa entender o que o seu cliente quer. Porque não adianta você ir falar todas as suas vantagens para ele e no final não for nada disso. Ou um negócio assim, do tipo, ah, o cliente não gosta de barulho, o cliente tinha um frame extremamente silencioso, vai parar e fazer um zuzuzuzu, acabou. Ah, então o problema é barulho. Então você tem que entender. Primeiro ponto, entende o controle do seu cliente. Segundo ponto, apresenta para ele qual é a vontade matadora que vai fazer você fechar aquele contrato na mesma hora e aí depois, filhos, joga para o peito, vem para o braço, vem para a obra aqui comigo. Ah, continua assistindo esses vídeos que a gente vai continuar batendo uns papos aqui sobre obra, sobre sistema e vocês vão ver da mão do gesto, skin on the game, skin on the game, é, é da minha ação, é mais fácil, vamos botar da minha ação. Beijo e se vê no próximo vídeo. Espero você aqui na playlist. Tchau, tchau.